Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 74 processos da pauta nº 61, na terça-feira, 26 de abril. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso, Conselheiro Francisco José Ramos, Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do TCM. Acompanhe também as notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Acompanhe também as notícias na TV Assembleia.